Aramaki, o Almirante Touro Verde tem um dos frutos mais insanos e poderosos de todo One Piece. Algumas dicas deixadas ao logo da série nos mostram mais do seu poder, do porquê ele é considerado um monstro em combate. O deus da floresta Rouge e sua vinda para o ano pode estar ligado diretamente a coletar as frutas mais fortes de One Piece. Quer saber mais sobre os poderes do Almirante Ryukyu? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu vou trazer um vídeo aqui do Almirante Gribble falando sobre a sua fruta, como tem coisas muito legais deixadas ao longo da série. Então vamos teorizar, descobrir mais sobre esse fruto poderoso e porquê ele veio agora para o país de One Piece. Tem muita coisa legal nesse vídeo, vai explodir a sua mente, mas antes de eu falar, dê um confere aí no nosso patrocinador. Você que é fã de One Piece e quer abrir um baú de tesouros, essa daqui é a Magic Box. Um kit especial com diversos itens para deixar qualquer membro da pior geração de bom humor. E esse mês é especial do Sanjo, o melhor cozinheiro dos mares. Você tem a opção de três kits e um a partir de R$107,00 usando o cupom aqui do canal. Esse que eu vou mostrar para vocês é o Diablo Jumbo, se liga só o que vem nessa box. Uma super camiseta. Aquele mousepad irado para você no perna negra. Uma canequinha e um copo especial. Um moletom irado, olha as costas dele como é que é. Volume 101 de One Piece com um chaveiro mais bottom e um cartaz de procurado do homem mais romântico dos mares. Sério mesmo galera, abrir essa caixa é a sensação de abrir um baú do tesouro do seu personagem favorito. Eu sou viciado em itens da minha série favorita. E você, curtiu? Corre porque está em promoção. Vai lá no site da Magic Box, veja as opções de caixas. Vocês podem confiar porque na Magic Box eles tem selo de excelência em atendimento nos melhores sites avaliadores. E claro que membros da pior geração tem aquele desconto especial utilizando o cupom MANGAKEE. Então corre, links aqui na descrição. Agora sim vamos falar tudo sobre o fruto de Aramaki, o deus da floresta. Então vamos lá galera, para desvendar um pouquinho mais de Aramaki e seu fruto. Poderoso precisamos adentrar nos fatos e na ficção. Os poderes dele são bem diferentes do que estamos acostumados. E somado que a fruta do Luffy atualmente sofreu uma reviravolta no seu modelo e categoria. O Almirante pode ter um fruto que se encaixa em qualquer uma das categorias de Akuma no Mi. E vamos falar de cada uma dessas possibilidades. Comunica o deus sol ter uma conexão confirmada com a menção de Skypiea. Fato esse confirmado pelo último capítulo especial lançado. E que se ainda não viu, eu vou deixar aqui no card para você dar um confere. Mas bem, Green Bull pode realmente ter uma representação divina também nos seus poderes. Um deus único do mundo de One Piece assim como Nika. Então não é nenhuma loucura dizer que sem seu fruto possa ser também uma zoa mítica. Uma rito rito do meu modelo deus da floresta. Vale mencionar que Nika, deus do sol, não tem poderes ligados diretamente ao sol. E parece mais uma coisa metafórica, ligada talvez ao amanhecer. Mas isto não é uma regra se houver outros deuses. Eles podem sim possuir poderes ligados diretamente aos seus títulos. No capítulo 287, quando Bullse está prestes a ser sacrificado. Aprendemos que existe um deus do sol, um deus da chuva e um deus da floresta junto de um deus da terra. Uma vez que Luffy é confirmado agora por ter comido a fruta mítica do deus do sol, Nika. Podemos supor que existam frutas para os outros três desses deuses. Como os Gorosei queriam tanto a fruta de Nika e até tinham conseguido pôr as mãos nelas nos últimos anos. Isto provavelmente pode significar que eles fizeram o mesmo com essas outras frutas divinas. E talvez até possuam pelo menos uma delas, se não todas as outras. Se eles tivessem as outras três frutas divinas, com certeza pelo menos uma delas facilmente seria dado a um almirante. Quem nunca escutou sobre a controversa fruta da água? Pois bem, existem teorias atuais de que Insama pode ter o fruto do deus da chuva. Porque Imu, ao contrário, é igual a Umi, que significa oceano, mar em japonês. E é dito que o mar odeia quem consome as frutas do diabo. A questão agora é qual mar? O oceano que afoga eles ou a figura que se move pela sombra? Mas, independente de qual poder Insama tenha, o almirante Ryokugyu pode sim ter um fruto do deus da floresta por diversas razões. Temos essa cena bem legal lá na ilha dos homens peixes. Onde temos as irmãzinhas sereias com nomes que inicialmente eram apenas uma brincadeira com números de 1 a 4. It, Ni, San, Yon. Porém, com a revelação de Nika, é impossível não conectar essas referências deixadas pelo autor. Porque é aqui também que escutamos pela primeira vez sobre Joy Boy. E todas as profecias que acabam envolvendo o futuro da série de One Piece. Inclusive, tem uma coisa que até bem pouco comentado. Se lembram de Vert? Termo utilizado pelo povo do céu para descrever a terra. Lembram também que Enel disse que o deus vivia em ferverte, a lua. Só que quando você para para olhar alguns segundos para esse estranho ídolo que representa a Vert, o deus da terra. Você pode se surpreender ao perceber que na verdade ele é um homem peixe. O deus da terra prometida de Skypie é representado por uma raça que hoje vive marginalizada pelo governo mundial. Mas, voltando a nossa linha de raciocínio, o nome do deus da floresta pode ser Itika ou Sanca. Yonka eu não colocaria porque é curioso aqui essas duas irmãs com o mesmo nome. Porque a quinta deveria se chamar Gonka seguindo a linha de números e não Yonka 2. A única figura que me vem à mente com a dualidade transbordando em suas aparições é o Barba Negra. Mas, então, como ligar a fruta do almirante a esta divindade? A dica é Luffy. Nika, apesar de fazer parte do panteão do mundo de One Piece, é inspirado principalmente em Joy Boy do nosso mundo real. Um deus libertador que era visto em navios de escravos e que tocava os seus tambores da libertação. O deus da floresta que Oda mencionou lá em Skypiea pela primeira vez, também pode ter inspirações do nosso mundo real. Provavelmente, quem sabe, ligado ao antigo deus Sernunus. Porque Nika também vem de Niki, a deusa da vitória. E Sernuno é representado com galhadas e chifres e está associado diretamente aos touros. Verde a sua cor. Esses chifres são considerados poder agressivo, o que pode até significar que a justiça de Aramaki seja a justiça agressiva. Já que todos os almirantes de One Piece têm sua própria forma de justiça. E o deus Sernunus foi pensado para proteger a vida selvagem e tem sido chamado de Senhor da Natureza. Ele também é dito por ter uma pele quase que impenetrável. E com isso, podemos acabar entrando até em uma parte muito legal sobre o Almirante Touro Verde. A razão pela qual Aramaki veio para o país Deuano. Aramaki pode ser um coletor de Akuma no Mi, galera. As frutas do diabo existem em um ciclo de reencarnação. Quando um usuário de uma Akuma no Mi morre, a sua habilidade renasce em uma nova fruta. Em vez de crescer a partir de uma planta, a habilidade simplesmente se regenera dentro de outra fruta semelhante. Que então se transforma na Akuma no Mi em questão. Fora do método ainda não revelado de Barba Negra. Em que ele conseguiu roubar o segundo fruto do Barba Branca. Esta é a única maneira de adquirir o poder de uma Akuma no Mi de outro usuário. Mate eles, espere sua Akuma no Mi ressurgir e pegue a fruta. Vimos Jesus Bird tentando fazer isso com Luffy e o Sabo lá em Dress Rosa. E como podemos ver pela primeira vez os poderes à base de plantas do Green Boo. Combinado com sua condição de não comer há três anos. Ele com seus poderes sobrevivem drenando energia de outras coisas. O trabalho de Green Boo antes de se tornar um almirante é um completo mistério. Porque ele virou um almirante através do Projeto Militar Mundial. Onde Fugitora também recebeu uma nomeação especial para o posto de almirante. Não sabemos muito de Ixô e Aramaki antes disso. Quem eles eram? De onde eles vieram? Até mesmo se eles já foram marinheiros ou não. Mas uma coisa chama bastante atenção em ambos. Fugitora viu a nova arma da SSG e não conheceu o Vegapunk. Já Aramaki chama ele de Velho Vegapunk. O que indica que ele conhece a aparência do Doutor. Green Boo já podia estar engajado com o Governo Mundial e com o Vegapunk. Antes de virar um almirante. Seu objetivo roubar frutas do diabo úteis para o Governo Mundial utilizar. Devido a sua Akuma no Mi que faz brotar plantas dos mais diversos tipos. Ele é capaz de ressurgir automaticamente uma fruta de aparência semelhante a do seu alvo. Depois de matá-lo para fazer com que a sua Akuma no Mi renasça dentro do seu alcance. Da mesma forma ele também é capaz de detectar exatamente qual árvore uma Akuma no Mi possa ter ressurgido. Green Boo está no país de Wano não para lutar contra a aliança. Mas simplesmente para obter valiosas Akuma no Mi para o Governo Mundial. Ou mesmo Vegapunk utilizar. A fruta para a messia de Hawkins. A fruta zoomítica de Orochi. A fruta poderosíssima de Kaido. Até mesmo a para a messia aterradora de Big Mom. Se eles morressem esses poderosos frutos estariam todos ao alcance do Almirante. E até podemos ir longe em dizer que talvez graças a Aramaque. Que o Governo Mundial conseguiu obter frutos extremamente valiosos no passado. Olhem as frutas que compõem as maiores forças dentro da Marinha. Já vimos os agentes da Cipnari distribuindo frutas entre eles. Então podemos supor que após a promoção a um certo posto. Alguns marinheiros com potencial e agentes do Governo Mundial. Recebam frutas do diabo. E é assim que Akainu, Kizaru, Aokiji e Smoker conseguiram suas poderosas Loguias. Como Sengoku conseguiu sua Zoan mítica de uma divindade. E como Maginan conseguiu aquela paramécia roubada do veneno. Até mesmo a Cipnari com seus frutos Zoan. Olhem a fruta da Tsuru como é perfeita para o seu posto. Lavar a maldade daqueles que ela captura. A fruta mais ofensiva da série está nas mãos da Marinha. Uma variedade de Loguias para gelar ou iluminar qualquer inimigo. Agora outro ponto que podemos entrar sobre os poderes de Hyokugyu. É como a sua força se parece muito com o despertar. Como eles flertam com a possibilidade também de ser uma Loguia desperta. Que por hora não sabemos exatamente como funciona. Mas temos uma visão da capacidade dessas frutas lá em Punk Hazard. Um dos poderes do despertar da Loguia pode sim ser uma alteração de ambiente. Porém de forma permanente. Nós sabemos que foi aqui que Aokiji e Akainu tiveram sua batalha pela posição de almirante de frota. O lago no centro foi criado durante a luta. A área gelada é o que Aokiji fez e a área vulcânica é o que Akainu fez. Agora olhe para a área feita por Aramaki ao chegar em Uano. Árvores e plantas estão por toda parte. O que eu teorizo é que o despertar dessa fruta permite que o usuário utilize raízes para escoar a energia dos seus inimigos. E liberá-la criando novas plantas e isto permite que o almirante possa controlar todas as plantas de um ambiente. Vemos Ryokugyu voando com uma flor giratória nas costas. Então vimos como esta fruta do diabo pode fazer duas coisas inicialmente. Mudar o ambiente de forma permanente. Trazendo a vida verdejante de volta. E também deixar o usuário transformar o seu corpo em outra substância. Isto se parece muito com o que uma loguia faz. Vale mencionar que zonas míticas não tem lógica. Tem propriedades elementais de outros frutos. Marco e Luffy tem da Paramécia. Kaido e Yamato tem elementos de loguias como gelo, vento, raios, até fogo. Esse fruto de Ryokugyu pode cair em uma dessas duas principais e poderosas categorias. Se Oda for utilizar os outros deuses. Certamente essa aqui é a fruta do deus da floresta. Que se encaixa perfeitamente na temática dos novos almirantes. Uma loguia, uma paramécia e quem sabe uma zoa. E esta pode ser uma das mais aterradoras. Não a toa do Flamengo disse que o poder de Aramakio coloca como um verdadeiro monstro em combate. E é isso meus amigos, uns pensamentos bem legais sobre os poderes do Green Bull. Qual a fruta? Eu lhe pergunto para você, é uma zoa mítica, é uma loguia, é uma paramécia, será uma paramécia especial? Bom, como tem elementos da natureza eu já iria para esses dois campos aqui. Zoa mítica ou uma loguia. Se comporta bastante como uma das elementais, mas as zoas míticas também estão bem altas. Surgiram tudo aí do país de Wanda. Será que ele foi lá para coletar frutos? Será que é possível fazer isso com seus poderes? Seria completamente insano e teria uma grande reviravolta. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa o like. Até a próxima. Valeu para assistir. Fui. Fui.